O que você tá assistindo aí? Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa maneira aí que eu tô assistindo. Cara, no YouTube eu só... No YouTube, você diz? Não, na verdade. Eu assisto mais coisas de espiritualidade. Cara, eu só vejo o Salt Park pra dormir. Ah, pra dormir, é. Adoro. E Two and a Half Men. Do resto eu não tô assistindo nada. Two and a Half Men? Não é meio machista, seria? Mas é divertido. Engraçado. Não é ofensivo pras mulheres. Melhor engraçado. Hoje em dia. É, eu sempre acho engraçado. Mas a Cris adora a fase com o Ashton Kutcher, sabe? Não. É a pior coisa que existe. Eu me nego a clicar naquilo. Caralho. Não consigo ver nenhum. É, eu não consegui ver também. É muito ruim. É. Porra, mas esse seriado foi meio que... É, hoje em dia dá muito problema. Hoje em dia é considerado meio baixo astral, né? Eu não sei como o Salt Park existe, porque às vezes eles falam umas coisas muito absurdas. É porque eles têm liberdade de expressão. Não, eles falam umas coisas muito absurdas. Você lembra no começo, o Salt Park era muito mais absurdo? Você lembra? Tipo, tinha as músicas falando que a mãe do Cartman era uma puta e não sei o que, essas coisas. Tipo assim. Ah, então. Hoje em dia... Mas é liberdade de expressão, né? É. Eu tava vendo um que o Cartman tava só passando pela pontezinha e aí do nada, tava um silêncio no episódio. Ele falou assim, Caio, você sabe por que que Hitler perseguiu os judeus? É, tem uma que ele vira. E aí o Caio fala, não, por quê? Porque ele não conhecia os argentinos. Do nada. Isso aí andando, continua andando. Eu concordei, mas... Mas, tipo, eles falam muito absurdos e não dá nada. Imagina isso no Brasil. É, é, é. Não, o Salt Park dá muito problema, mas os caras meio que bancam, assim, né? Porque teve muito processo, as celebridades, mas deu o Comédia Centro e falou, não, beleza, manda aí os processos. Alguns eles pedem, mas eles ganham, né? É, mas você pode botar no ar, fazer, né? Aqui você nem pode fazer, né? Não, duraria uma semana do Brasil. É, eu acho que a única coisa que eles voltaram atrás deles, fizeram, foi do Maomé lá, né? Que desse episódio, você não acha mais, assim, no bagulho deles lá. Pô, queriam tirar aquele filme do Gentili, até, que tinha uma cena do Porchat, que ele era meio pedó. Ele não foi processado por causa disso? O Gentili? É. Ah, provavelmente. Mas só de querer tirar um filme que tem uma cena nessa. É, que tem um pedó. É um personagem, é um filme. É um personagem que eles julgam o personagem mal no filme, né? Eles não estão falando, ele é um cara maneiro, né? Ainda tem isso, o filme ainda passa o julgamento moral que nem é necessário, na verdade, né? Tipo de passar isso, mas o filme ainda faz isso, qual é a lógica? Mas imagina você contando para um americano, então, lá no Brasil tem um personagem de um filme que um cara foi processado e deu problema, porque tem um pedófilo num filme. É, foda, cara. Por que você não pode retratar um pedófilo num filme? Não, porque aqui não pode fazer nada, você quer ver um filme. Na nossa democracia não pode fazer nada. É, galera. Procura um filme bem curioso na internet, chamado Didi Que É Ser Criança. Que tal você, hoje mesmo, você... Esse a gente podia ver, né? É. Que tal hoje mesmo você, na sua própria casa, vai no Google e digita streaming de graça Didi Que É Ser Criança. Vai achar 30 mil. E assiste o filme, depois você conversa com a gente sobre o que é permitido, não é mesmo? A gente vai conversar bastante sobre esse filme. Ou assinar a Globoplay também, né? Ah, tá lá na Globoplay? Deve estar. Boa. Não deve estar. Eles esconderam esse filme, eu tenho certeza. Tem o da Xuxa também, né? Ah, o da Xuxa. O da Xuxa falam que é um filme de... É o da Xuxa, né? Eu nunca assisti. Esse do Didi. É que a galera pegou muito a cena só da Xuxa, né? Mas o filme tem um contexto ali, não é? É. Hoje mesmo, pessoal, é uma notícia aí. Renato Aragão foi processado, hein? É, é, é. Por um dos funcionários. Ele foi processado por um dos funcionários. Isso é só uma notícia. É, uma notícia. Sem nenhum julgamento, hein, Ben. Esse é um problema real. Por abuso de horários, de horas. A gente adora Renato Aragão, Roberto Carlos, Xuxa. Toda essa galera a gente adora. Cara, eu era fã do Renato Aragão. Juro? Mas... Vamos ver as perguntas do pessoal. Na nossa democracia, é melhor você ficar em silêncio, Ben. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu?